É um jogo muito fechado no meu campo, muito físico e também com lances que finalizaram o Gafanha. O teu velário ali é teu comentário atrás. Sim, é um jogo que sabíamos que seria complicado, que seria um jogo onde a União da Madeira tem uma estratégia bem definida de jogar em bloco baixo e com saídas no contra-ataque. Sabíamos que há muitos duelos e que íamos de ter muita paciência com o bola para conseguir entrar no último reduto da União Europeia. E a verdade é que pouco se pode comentar acerca do jogo quando o principal protagonista foi o Arto, a sua equipa de arbitragem, que com erros sucessivos prejudicaram claramente a minha equipa, prejudicaram claramente o meu jogador. Recordo principalmente um lance na primeira parte Em que é penalti claríssimo a favor do Guafanga Vermelho direto para o jogador adversário E que o Uniel ficaria nessa altura a ficar com 10 De uma altura que está 0-0 Ficávamos com o penalti a nosso favor como mais um jogador Parece-me que esse lance não há dúvidas para ninguém E além disso a constante quebra do ritmo do jogo A constante perda de tempo dos jogadores do União da Madeira E com alguma nuvencia da equipa de arbitragem Que acabou por dar 2 minutos incompreensivelmente De compensação na primeira parte E apenas 4 na segunda Parecendo manifestamente pouco Atendendo ao tempo que se perdeu ao longo da partida A eficácia foi tremenda por parte do União da Madeira Sim, o União chegou à nossa valesa por 2 vezes com o perigo Não me consegui fazer gol no meu treinado Já numa altura em que estávamos completamente balanceados para o ataque Eles no contra-ataque ainda conseguiram criar um perigo uma vez mais Mas parece-me que o domínio foi quase absoluto da equipa do Guafanga A verdade também não tivemos muitas situações de gol Tivemos para aí 4 ou 5, costumamos criar mais Não fomos nós eficazes, eles foram O futebol tem destas coisas E a jogar contra uma equipa forte com a União da Madeira Já seria complicado, já seria difícil Em condições normais Mas com as situações que se passaram hoje E com a arbitragem que vemos hoje Mais difícil se tornou As melhores ocasiões de gol foram precisamente acabar o jogo Sim, é verdade que em desvantagem no marcador arriscamos tudo E tentamos ainda verar o jogo a nosso favor Portanto a minha equipa já não é a primeira vez que se encontrou em desvantagem E conseguimos em algumas situações resultados positivos Mesmo começando o jogo em desvantagem no marcador Com uma execução de melhor qualidade Ter definido melhor a jogada E ter materializado em gols Não aconteceu, infelizmente perdemos Há que levantar a cabeça agora E continuar a trabalhar E no caminho que temos que seguir E que temos seguido E tentar que Que nos deixem Fazer o nosso campeonato Não somos candidatos a nada Apenas queremos dignificar o clube E dignificar o futebol E infelizmente Aparecem pessoas aqui Aqui em outros campos Que fazem tanto menos isso Fábio, para fechar a flash Queres deixar alguma palavra Aos nossos adeptos? Sim, é pena e sei que eles estão Tão ou mais revoltados do que eu Porque eles vivem o clube todos os dias Acompanham-nos todos os jogos Estão sempre, e de uma forma incansável A nos apoiar Do primeiro e segundo ao último apito do árbitro Sei que eles saíram magoados do jogo Com o resultado Queríamos ter dedicado a uma futeória Esperamos que no próximo jogo Seja esse o resultado Que aconteça Que se consiga dar mais uma alegria E eles me lembrecem Com um tempo não Um clima não Muito propício E as pessoas terem se deslocado Ao número que vieram Para assistir ao jogo Queríamos ter dedicado a uma futeória Infelizmente não conseguimos Vamos tentar no próximo jogo Conquestar as tuas pautas Obrigada Fábio Obrigada Obrigada Obrigada